Olá pessoal, nós somos o Asterisco10, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana vamos fazer o Nuggets Vegano de Tofu. Você sabe que é super fácil de fazer e fica muito bom. Lembre-se de ajudar a gente e já dá uma curtidinha aí, tá bom? Vamos à receita? Os ingredientes são... Um pedaço de tofu, aí depende de quanto vocês vão querer. Vamos precisar de alho amassado, tudo isso aqui é gosto, tá gente? Sal do Himalaia. Curry. Cominho. Páprica defumada. Pimenta. Azeite. Farinha de grão de bico, você pode colocar uma outra farinha, tá? Essa daqui tem no canal. Vamos à modo de preparo? Então, com um pedaço de tofu, a gente amassou um pouquinho, para tirar um pouquinho do líquido, né? Agora nós vamos cortar mais ou menos um dedo de espessura, que vai ser mais ou menos o tamanho do Nuggets. Esses cortam como se fosse um Nuggets mesmo, também de Nuggets, só. Então, se quiser um Nuggets maior ou menor. Então, agora nós vamos temperar. Nós vamos colocar, então, um pouquinho de sal. Coloca em todos. Colocar pimenta. Também sem colocar em todos. Vamos colocar cominho. Isso é tudo opcional, tá, gente? Vamos colocar a páprica defumada. Também em todos. E aí, nós vamos colocar o alho. Um pouquinho só, tá? Bem levezinho. E vamos fazer, depois vamos virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês colocam azeite, tá? E aí, nós vamos colocando para dar uma grelhada. Coloca tudo. Gente, dá uma grelhadinha e já vai virando, ó. Meia xícara de farinha. Aí depende a quantidade que você for fazer, tá? Farinha de grão de bico, a gente vai colocar um pouquinho de curry. E um pouquinho de páprica defumada também. E aí, você vai misturar. E aí, você vai colocando água aos pouquinhos, para formar um mingauzinho. A gente grelhou todos. Grelhamos um pouquinho também nas laterais. E agora, nós vamos colocar, mergulhar aqui nesse mingauzinho. E aí, você vai virando todos os lados. Com cuidado. E aí, vai colocar aqui uma farinha também de grão de bico. Essa sem nada. Isso com todos. Gente, então aqui nós vamos colocar eles na airfryer, tá? Mas você pode tanto colocar, você pode tanto fritá-los, né? No óleo de imersão, que a gente não aconselha muito. Ou você pode também colocar no forno, mais ou menos uns 20 minutinhos, tá? Aqui nós vamos fazer com 15 minutos. E depois a gente vai dar uma olhadinha. Gente, e olha como ficou os nossos nuggets de tofu. Que delícia. E agora nós vamos experimentar como ficou. Gente, ó. Como se fosse aquele nuggets normal mesmo, ó. Né? Você olha assim. Vamos ao que interessa. Experimentar. Gente, ó. É assim que parece também, né? Casquinha. Muito boa. Deliciosa. Capricha no tempero da farinha quando você for empalar, hein? É. Coloca um pouquinho de sal. Muito importante. É. Você sempre dá uma experimentadinha pra ver como ficou. Tá bom? Gente, muito obrigado para os nossos inscritos. Os que estão se inscrevendo. Os que curtem, se comentam. Se você é inscrito no canal, não esquece de clicar no sininho pra ativar as notificações. E principalmente, compartilhe suas redes sociais. Aí mais gente conhece o nosso canal, ok? E um beijo no meu coração. Tchau. Até semana que vem. Assiste o vídeo até o final que vai ter uma sugestão de outra receitinha. Assiste o vídeo até o final que vai ter uma sugestão de outra receitinha.